Fala galera, Eric Gameplay aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje meus amigos, eu tô trazendo pra vocês galera, a nova ADO do Ben 10 clássico Que lançou para o Minecraft Pocket Edition para a versão 1.19 Como vocês estão vendo aí na tela galera, se liga nesse holograma dos aliens passando Olha isso que top né meus amigos, e nós ainda estamos na versão 1, na versão beta Imagine nas próximas atualizações como será incrível essa ADO Mas antes de eu estar mostrando pra vocês tudo que tem dentro dessa ADO Já quero convidar vocês a se inscrever nesse canal e ativar o sininho pra vocês Se não estarem perdendo nenhum vídeo de atualizações do ADO do Ben 10 Ou vídeo de informações que eu vou estar trazendo aqui no canal, ok galera? Se inscreve no canal que é muito importante pra vocês ficarem por dentro das novidades E vocês vão estar ajudando muito o canal Agora sem muitas enrolações Bora tá vendo aqui o Omnitrix E bora tá colocando aqui esse Omnitrix aqui no nosso pulso Bom meus amigos, eu já peguei aqui o Omnitrix E pra gente tá utilizando ele, a gente precisa tá segurando na tela E como vocês podem ver, aparece aqui o holograma do... Bom meus amigos, eu acabei de tá pegando aqui o Omnitrix E pra gente tá utilizando ele, a gente precisa tá segurando na tela E como vocês podem ver, aparece aqui o holograma aqui do bala de canhão E pra gente tá passando de Alien É só a gente clicar aqui nessa setinha aqui do lado direito E clicar aqui no Shift e clicar novamente aqui ó Segurar na tela e nós conseguimos tá passando aqui de Alien Então bora tá se transformando aqui no Insectoid Acabei de tá me transformando aqui no Insectoid Então bora tá vendo aqui essa modelagem dele Bora tá vendo se tá bem bonitora aqui Essa model aqui do Insectoid E meus amigos, se liga aqui nessa modelagem dele que top Ficou muito fera mesmo aqui os efeitos aqui da asa aqui Batendo aqui rápido, olha isso que top Um ponto negativo é que o Omnitrix descarrega com muita facilidade E também descarrega muito rápido Esse é o único ponto negativo que eu acabei de tá encontrando aqui dentro dessa ad Porque eu tô testando aqui com vocês, ok? Olha aqui o nosso Omnitrix aqui em terceira pessoa Bem bonitão né Nosso Omnitrix tá descarregado Mas ficou muito top mesmo aqui essa modelagem dele Bora tá esperando aqui o nosso Omnitrix aqui carregar E bora tá virando aqui o próximo Alien Então deixa eu tá clicando aqui no Shift Segurando a tela mais uma vez Passando aqui de lado, clicar no Shift E temos aqui o Ultra T Seria muito top se o criador do Adon adicionasse o efeito de se transformar aqui nos aliens né Meus amigos, seria muito top Mas eu acho que nas atualizações futuras o criador do Adon vai tá adicionando esse efeito O Ultra T tá com uma modelagemzinha basiquinha, ok? Galera, não curti muito aqui essa modelagem dele Mas espero que o criador do Adon melhore aqui essa modelagem dele Mas curti bastante aqui o jeito que a gente se transforma aqui no Ultra T O próximo Alien aqui da nossa lista é o Massa Cinzenta E um detalhe muito importante que eu prestei atenção dentro desse Adon É que os aliens não tem nenhum poderzinho Como vocês podem ver, o Massa Cinzenta não tem nenhum poder O Ultra T, o Insectoid não tem nenhum poder Agora bora tá esperando aqui o nosso próximo Alien Também temos aqui o nosso querido Fantasmático E pra falar real galera, essa modelagem na minha opinião Até agora foi a melhor modelagem que eu acabei vendo dentro desse Adon Olha essa modelagem aqui do Fantasmático, que da hora Muito top mesmo aqui esse Alien, ok galera? Já vai deixando o seu like, vai tá fortalecendo demais aqui o canal E é muito importante quando vocês clicam aqui no like, ok meus amigos? Galera, acabei descobrindo um jeito mais rápido da gente tá passando aqui de Alien Ao invés de a gente tá clicando aqui no Shift, é só a gente segurar na tela e passando a setinha galera E pronto Como vocês podem ver, nossos aliens já passam aqui de tela rápido Olha isso que top, né meus amigos? Show de bola mesmo aqui Esse design aqui dessa modelagem aqui desses hologramas O próximo Alien é o Quatro Braços E galera, ficou topzera demais aqui essa modelagem aqui do Quatro Braços Seria muito top mesmo se o criador do Adon adicionasse um efeito de andar no Quatro Braços Pra ele tá andando Não curti muito aqui essa modelagem Eu percebi que o Quatro Braços aqui tem bastante vida Se liga no tanto de vida que o Quatro Braços tem dentro desse Adon E ele também tem velocidade, salto turbinado e resistência Esse é o nosso querido amigo Quatro Braços Bom meus amigos, e o penúltimo Wally que tem dentro desse Omnitrix É o Chamas E pra falar a real, gostei muito aqui dessa modelagem aqui do Chamas Se liga nesse detalhezinho aqui no fogo da cabeça dele Que top, né galera? Muito bonito mesmo aqui esse tom de cor aqui do Chamas E olha o jeitinho que ele anda, né? Podia dar uma melhorada, mas eu curti bastante aqui Esse visual aqui do Chamas, do fantasmático E agora eu vou tá usando um comando para que eu possa tá vendo o bala de canhão Para que eu possa tá utilizando esse alien Bom meus amigos, pra gente tá utilizando aqui o bala de canhão A gente precisa tá colocando aqui esse comando aqui no chat E pronto, agora é só a gente tá dando aqui um ok E aparece aqui o bala de canhão transformado aqui no nosso personagem Olha que da hora ficou aqui esse visual aqui do bala de canhão Gostei muito aqui desse tom de cor, desse bracinho dele Ficou muito top mesmo aqui o bala de canhão Olha isso galera, nós ainda temos aqui o efeito da forma bola Olha isso que top Muito legal demais aqui o bala de canhão dentro desse addon E como vocês podem ver, acabamos de matar aqui o bavaquinha aqui Com a forma bola aqui do bala de canhão Agora eu vou tá mostrando pra vocês Os spawns que tem dentro desse addon ali na área dos ovinhos Então, vou tá colocando aqui no criativo Então meus amigos, acabei de pegar aqui os spawns aqui do Dr. Animal Pera aí, deixa eu tá colocando ele aqui Olha que top né meus amigos Muito top mesmo aqui esse NPC aqui do Dr. Animal Topzera demais ok meus amigos Deixa eu ver se a gente consegue tá matando aqui o Dr. Animal Matamos galera Olha isso que top né Muito poderoso mesmo aqui Essa forma bola aqui do bala de canhão E também temos aqui o Rex né Eu pensava que era Que era o Aquele tio lá da Enchantriz Aquele mágico lá Eu pensava que era esse cara meus amigos Mas é um dinossauro Rex, literalmente E quando você coloca o Dr. Animal aqui perto do dinossauro Rex Dr. Animal fica lá em cima Muito top mesmo aqui esse addon né galera Curtiu bastante aqui a modelagem aqui dos aliens Show de bola cada personagem que tem dentro aqui desse addon Ok galera, tô tentando matar aqui esse dinossauro aqui Pra ver se ele tem muita vida Mas acho que ele tem muita vida né galera Mas é isso Ok meus amigos Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra vocês não estarem perdendo nenhum vídeo de atualizações Já do Dr. Ben 10 que vai tá alegrando muito a sua vida Compartilha esse vídeo pros seus amigos Pra eles ficarem sabendo do mais novo addon do Ben 10 clássico Que lançou para o Minecraft Pocket Edition Que lançou para o nosso querido MCPE 1.19 Muito, mas muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo até aqui Um grande abraço para todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau 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 Tchau